Muito bem, silêncio no estúdio. Vamos começar? Vamos. Estamos no ar, gente! E hoje, olha quem tá aqui com a gente! Valdeires de Barros! Ai, não sei nem dizer, gente, o tamanho da minha emoção. Obrigada, muito obrigada de você ter vindo. Eu sei que você conhece a Valdeires, mas eu vou fazer uma apresentação formal, tá? Atriz, grande dama do nosso teatro, do cinema, da televisão. A Valdeires, gente, tem só três prêmios mulher, só três prêmios mom, baby. E é tão, assim, extensa, tão linda a carreira dela. Eu vou dar primeiro, assim, ó, por exemplo. Não, no primeiro, primeiro, eu nem lembro, Val. Eu sei que o primeiro na TV, Beto Rockefeller, que ficou na minha cabeça. Falei, que demais, na Rede Tupi! Mas ela fez inúmeras peças, inúmeras novelas, inúmeros filmes também. Ó, eu sei que você deve lembrar dela da Judite, do Rei do Gado. Por quê? Porque, além de ter sido um papel incrível, ela também ganhou o prêmio de melhor atriz da APCA nesse trabalho. Mas hoje, aqui juntos, nós vamos conversar sobre o trabalho que ela tá fazendo agora. Independências na TV Cultura. Uma série incrível, que vai dar uma revisitadinha na história do Brasil. Obrigada, Val. Bem-vinda. Eu acho que a gente podia começar com a Valdeires falando um pouco da série. Contando. Contando. Qual a ideia, né? Qual a proposta, seu papel. Nossa, aí já dá três horas. Não, pode contar. Nós temos todo o tempo do mundo. Nós não temos limite, tá? Pra incentivar as pessoas a assistirem também, porque é tão importante, né? A temática, a abordagem. É, é. Mas por isso que eu escolhi a série, essa série, entendeu? Porque eu acho importante que as pessoas vejam, sabe? Que é Independências na TV Cultura. Exatamente. Quarta-feira, depois do jornal, 10 horas da noite. E ele é reprisado no domingo também, no mesmo horário, 10 horas da noite. O que me move é construir esta nação. Impossível com escravidão. Os escravos são os pés e as mãos do Brasil. Em setembro. O rei representa a nação. O povo é a nação. Independências. A nova dramaturgia na cultura. Isso é um golpe! Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Golpe! Isso é um golpe! Mas essa série me dá... Porque ela me dá também elementos que me definem de alguma maneira, sabe? Primeiro, assim, quando eu aceito... Primeiro, eu sempre digo que eu não escolho aquilo que eu vou fazer. Eu sou escolhida. Porque o destino bota na minha frente. Eu não... Outro dia me lembraram umas frases que eu falava durante uma época, eu falei muito, que eu não faço planos. Eu tenho sonhos. Então, é... Ai, gostei! Vou pegar pra mim! Pode, porque é bom. Porque não adianta. Eu posso planejar uma coisa que eu vou fazer, não sei o quê, e eu não percebo que o que está ali é o meu desejo, não é a condição real da situação. E eu não sou empreendedora. Eu sou absolutamente... Eu não tenho o menor sinal de, quem sabe, empreender alguma coisa. Eu tenho uma filha maravilhosa ali. Ela é empreendedora, olha... Ela me humilha, porque eu penso assim, olha, filhinha, que tal se a gente fizesse isso? E começo a pensar, porque eu levo uma semana pensando, prós, contras, não sei o quê. Ela já realizou. Ela já fez, já trouxe de volta, está tudo pronto. Ela já fez, já foi sucesso, já foi maravilhoso. Então, nesse sentido, não adianta eu dizer, agora não me cobram mais, mas me cobravam muito, porque você não monta uma peça, porque não produz uma peça, ela é uma grande produtora, podia fazer... Porque eu fico enlouquecida. Pra mim, falta o ar, não é a minha praia. E hoje eu assumo isso, assim, não sou assim, não tenho esse talento e dane-se. Ótimo, ótimo. Mas, numa época, era muito cruel, sabe? E, assim, mesmo quando eu, às vezes, decidia, planejava, vou fazer tal coisa, não dava certo. Ou então, antes de dar certo, eu recebia um convite pra fazer uma coisa que eu realmente... E pronto, você já ia pro convite. Acabou, entendeu? Então, por exemplo, essa série, primeiro tinha, eu escolho muito pessoas também com quem eu trabalho. E eu repito muito parceria. Quando dá certo, eu fico fazendo com aquela pessoa, até não dá mais, até cada um ir pra outro lugar. Foi assim, assim. E eu digo que pessoas que passaram na minha vida, que foram o meu ensinamento, que me deram esse ensinamento, sabe? Porque eu não tenho uma escola de teatro normal, não fiz IAD, não fiz nada disso. Nossa, mentira! Verdade! E aí, fazendo, eu fui aprendendo, mas não aprendi sozinha, porque teatro é uma arte coletiva, você sabe. Então, a gente aprende com todo mundo, né? Então, foi assim que eu trabalhei com o Jorge Tacla, nem sei quantas peças eu fiz com ele. O Gabriel Vilela. Agora, o Gabriel. Passei pelo Grupo Tapa com o Tolentino, aprendi demais com ele. Então, todas essas pessoas vieram me convidar pra eu trabalhar, sabe? Então, era um sonho meu trabalhar com vários diretores que eu admirava profundamente. Então, assim, realiza. Aí, voltando pro Luiz Fernando Cavalho. Nossa, né? Que chique, Valderes! O Luiz que me levou, na verdade, pra Globo, porque ele me convidou pra fazer o Rei do Gado, a novela. E o Luiz tem, entre milhares de outras qualidades, ele tem uma que é fundamental. Ele vai ver teatro, sabe? Ele vinha muito a São Paulo pra assistir espetáculos. E, em vários lugares, quando eu ouvia falar de algum espetáculo, ele ia e, assim, ele trouxe muitas pessoas que ou só faziam teatro, ou eram de grupos, eram não sei o quê, e que foram fazer, trabalhar com ele ou não com ele. Mas, enfim, ele foi ver, eu tava fazendo no Rio, não era o Jardim, a Gaivota, que é a direção do Jorge Tacla. E ele foi assistir o espetáculo e depois me convidou pra fazer o Rei do Gado. Então, eu tinha trabalhado, tinha tido uma experiência pouca, porque novelas, às vezes, você não tem muito contato com a direção, enfim. Mas, começo e final de novela, sim. Mas, a gente conversou muito na época, não ficamos amigos, mas, enfim, tínhamos certas afinidades. Então, agora, quando ele me chamou pra fazer a série, eu falei, eu topo, eu não sabia nem o que era. Luiz, com você eu faço qualquer coisa, bora lá, né? Ah, que demais. Eu escolho por marca, entendeu? Quer dizer, se é Mercedes, eu topo. Luiz Fernando Carvalho, no caso, gente, diretor da série, é tipo Ferrari, né? É, o cara já, uá, tchararã. É verdade. Não, e tem que ser, eu não entendo muito de cara, eu dei um exemplo péssimo. Não, mas Mercedes é ótimo também. Eu também acho, tá? Pode ficar tranquila. Eu também não sei, aliás, qual seria o top, porque ele é top. Ele é top, mas é que ele tem uma coisa específica que é de vanguarda. Aliás, parêntese, todo artista tem que ser de vanguarda, né? Porque você vai o quê? Ficar repetindo coisa? Você tem que abrir caminho pra frente. É, tem gente que repete. E ele é. Então, sabendo disso, quer dizer, na Globo ele fez grandes trabalhos, mas de certa forma limitado, porque é uma TV comercial. O importante é o lucro. Quer dizer, isso não é, não tô xingando. É assim porque é, entendeu? E é com esse lucro que a Globo produz também coisas boas. E o Luiz Fernando sempre faz alguma coisa que vai além dessa coisa mais comercial e que tem que render dinheiro. E ele, mas desculpa, só te contar, né? Uma percepção. Ele consegue, mesmo no comercial, também ser vanguarda. Que isso, então, é uma capacidade ainda maior, né? Que é você... Negociador. Não é? Você conseguir colocar sempre um toquinho, abrir espaço pra coisas novas. Acho admirável isso nele. Porque ele foi conquistando esse espaço, sabe? Quer dizer, aos poucos ele foi fazendo um nome mesmo dentro da... Porque a Globo chega num ponto, também, eu falo da Globo, mas falo de outras empresas e o que for, que em determinado momento, se você já tem o sucesso, a parte comercial tá satisfeita, tá ganhando dinheiro, não sei o quê, você precisa de prestígio. Até pra você aumentar o preço, sabe? Porque tudo é uma questão de comércio mesmo. E o Luiz Fernando dá prestígio pra casa, sabe? É verdade. Uma coisa assinada por ele, sabe? Mesmo que não tenha audiência, não seja um estouro de audiência, mas você pode vender. E depois a Globo já não tá mais só no Brasil, está no mundo inteiro. Até um ponto em que ele não dava mais certo lá, porque ele tava querendo ir além, é claro. Ele tem um espaço limitado. Bom, também não sei. A fofoca de lá, não sei. Aquela parte. Ô, Fandriss, você fala que você não é empreendedora, mas você tem uma visão estratégica aí que eu tô vendo, hein? Muito, muito da boa. Mas a questão de dar o passo, sabe como é? Ah, entendi. Não, tudo bem, mas só tô querendo colocar aí, viu? Eu prefiro a rede, sou muito macunaímo. Mas olha só, nesse caso do Independências, aí ele tava livre, né? Ah, então. Pra mim foi uma surpresa. É uma surpresa a série. Gente, é uma surpresa a série. Gente, não é isso. É porque você tá numa TV estatal que vocês... Na minha cabeça eu tinha um pré-conceito achando que seria muito mais censurado do que na Globo. Sabe? Porque você tem o... Tudo bem, é Fundação Padre Anchieta, não é uma coisa, assim, totalmente ligada ao governo, né? Não é isso. Mas tem ligações. Mas eu não sei, também não consegui descobrir se... Até que ponto tá havendo uma transformação nessa empresa, lá, nessa televisão. Eu só sei o seguinte, o Luiz teve total liberdade. Porque, não sei os acertos iniciais, sei que eles tiveram muitas e muitas reuniões, que eu fui um ano, mais ou menos um ano, menos, mas que eu fui convidada, que ele foi só me ligou, disse, topa fazer, eu vou fazer isso. E aí depois foi um ano... Quem assiste nem imagina todo esse trabalho, né? Aí, a negociação que ele teve com a emissora, eu não sei os detalhes, mas eu só sei o seguinte, ele conseguiu tudo o que ele queria. Sabe? Carta branca pra fazer o que quisesse, sabe? Mas não houve nenhum tipo de censura. Podia ter, às vezes, alguma restrição financeira, entendeu? Mas isso teve no começo, que ele ameaçou uma greve, parou uma semana e falou... Se não pagarem tudo aquilo que foi combinado, na data correta, eu paro, pego minha bolsa e vou embora. E aí, semana seguinte, tava tudo certo, entendeu? Então, ele tem realmente uma... Ele tem uma liderança. Sabe que não é pra qualquer um. Eu acho uma qualidade, realmente. Eu não tenho menor coisa de liderança. Eu sou até estremeço, sabe? Eu fico com medo. Então, eu sou péssima. Não sou pra levar ninguém atrás de mim, porque eu sou capaz de jogar fora. Mas, enfim, ele não. Ele tem uma liderança muito forte. Não só do ponto de vista artístico, né? Pra conduzir um elenco. Como na parte, assim, de negociação comercial mesmo, sabe? Você tem que ter isso, sabe? Claro. Do jeito que há, principalmente aqui no Brasil, que a arte se coloca. Você tem que saber negociar também, né? Pra fazer as coisas. Valdeires, para além do Luiz Fernando, que já seria pra você a primeira coisa, o que mais te interessou no Independências? Então, com a chancela dele, eu sei que só vem coisa boa. Quando falar que vai fazer, vai estrear, inclusive, estreou no 7 de setembro, né? Então, a gente tinha duas coisas importantes nesse 7 de setembro. A coisa macabra, né? E a coisa artística maravilhosa, que é a abertura de novos horizontes e tudo mais. Venceu essa segunda coisa, eu acho. Mas, então, eu sabia que essa história não seria contada da maneira tradicional, né? Porque quando você pensa em 7 de setembro, você pensa no quadro do Pedro Américo, né? Sim, é. Dependeixo do Mote. É isso. O Pedro Garboso, no alto dos seus bigodes, em cima de um cavalo maravilhoso. Eu amo o cavalo. E grita, saca a espada, independência ou morte, não sei o quê. Eu sabia que não ia ser isso. Não, e depois a parte jocosa do povo brasileiro inventou a dor de barriga também. Que, na verdade, ele não estava em cima daquele cavalo. Sempre tinha uma dor de barriga e aí deu de mal humor. Eu falei, independência ou morte, porque acabou. Mas, enfim, eu sabia que não ia assim. Mas, veja, eu fui para conversar a primeira vez com ele. Quando aí ele já estava ensaiando com o elenco todo. Parênteses e depois se me... Não, pode falar, pode falar. Abre o link, abre o link. Vamos para outro link. O que eu acho maravilhoso, porque eu falei de elenco e uma coisa maravilhosa que havia, que ele fez, assim, é de pegar grandes atores, a maioria de teatro mesmo, especificamente. E eu para ver. Sabe? E fazer uma cena. Sabe? Uma fala. Uma aparição. Isso é uma coisa que você vê muito, assim, fora, entendeu? Nos grandes filmes, inclusive, se faz. E ele conseguia, sabe? Ele conseguiu todos os grandes atores. E eu tive essa percepção desde o início, sabe? Que eu sabia que fazia a Dona Maria, sabia que é uma série e, historicamente, Dona Maria morre. Entendeu? Tipo, vou entrar, mas vou morrer. Vou entrar, mas não vou ficar na série. Primeira conversa que eu tive com ele, foi você. Luiz, olha, eu não faço fantasma. Morreu, morreu, acabou. Eu não vou voltar, Dona Maria agora vai andar pelos corredores de palácio. Mas e se ele falasse com você, Valdir, falasse assim, mas eu quero um fantasma de vanguarda. Eu não quero. Ele falou, há muitas maneiras de fazer um fantasma. Eu falei assim, bom, eu não vindo para gravar, mas pode fazer o que você quiser. Eu mando a minha voz, né? Mas isso, e voltando, onde camparei? Eu estava te perguntando o que mais que tinha te interessado na série, né, Dino? Porque você falou, não vai ser contada de um jeito normal. Não, logo, e não foi nem explícito nessa minha fala com ele, a primeira vez que a gente se encontrou presencialmente, agora essa palavra está na moda. Mas ele me falou assim, muito por alto, que ele ia ser incluído na narrativa, palavra da moda, a segunda palavra da moda que eu usei, eu estou bem atualizada. Cidade de invanguarda. Mas ele me disse que a parte dos negros, todos que não foram colocados na história oficial, a narrativa seria deles, sabe? Quem ia contar essa história, sabe? E a história deles, né? Seria esse pessoal todo que foi excluído. Então, não é... Outro dia, sem querer, eu revi o filme da Carla Camuratti, sabe? Que é a Carlota Joaquina, a princesa do Brasil. E é muito bom o filme da Carla. Mas aí ela levou para uma coisa da comédia mesmo, né? Muito bom, eu acho maravilhoso, inclusive o trabalho da Marieta, ótimo, não sei o quê. Mas tinha também uma coisa... A narrativa também não era oficial, digamos assim. Tinha uma ruptura muito grande nas personagens, enfim, históricos, né? E aqui o Luiz fez a... Não é coisa semelhante, mas não é comédia, entendeu? É uma coisa muito pelo contrário. Porque você vem com... Sabe, quem está contando é uma coisa que está amarrada lá dentro, sabe? Que está começando a se soltar, sabe? Aquilo que ficou reprimido. Para quem nunca olhou, ninguém nunca viu, nunca colocou na história, sabe? A história está esvaziada de todo esse pessoal, sabe? De todos os que foram escravizados. Que quando veio a família real para cá, os escravizados estavam aqui, sabe? Quer dizer, enfim, essa visão não é diferente, vamos dizer, da história, ia ser colocada. Isso eu sabia porque, inclusive, as pessoas já estavam, ó, meses. Exercício, exercício. Como eu falei? Não, eu achei interessante essa forma. Hoje, por acaso, hoje de manhã, eu estava em um grupo de estudos e a gente estava discutindo como que... Algo que tem a ver com isso que você traz, dessa diferença do Independências e do olhar da narrativa, de onde parte a narrativa, né? Que é um olhar, aquela narração numa língua originária, com a tradução ali acontecendo e você vai percebendo naquele idioma uma poesia e que vai aparecendo e que vai falando desse retorno do tempo, desse retorno do passado. Mas, um efeito que eu fui percebendo em mim é que eu ia me identificando com essa fala. E eu acho que é muito interessante que a gente tenha produções que caminhem no sentido de provocar na gente uma identificação com o outro, com o diferente. Você tem um olhar que a psicanálise traz, que é muito importante, quem ressaltava isso era o Joel Birman, é que a gente vai poder pensar o ser humano a partir das identificações que ele vai construindo ao longo do desenvolvimento dele. Então, quando a gente radicaliza os discursos, a gente vai para um outro lugar. É claro. E o que é bonito, o que a série traz é esse lugar, onde, através da poesia estrangeira, né? A nosso português tão refinado, ela cria isso, ela cria um laço com esse outro que é diferente de mim. E é isso que faz uma nação. Exato, exato. E você recoloca as coisas assim nos seus lugares, sabe? Para mim é como um painel que foi se ajeitando. Você falou, inclusive, da coisa da tradução. Eu lembrei para você ver tanto o cuidado técnico como a coisa genial do Luiz na direção. porque tinha essa coisa que ela vai falando em outra língua. Você sabe qual a língua era? Eu fiquei curiosa. Eu sei, mas eu esqueci. Tá bom, tá bom. Em algum momento eu vou lembrar. Não se preocupe, não se preocupe. Mas, então, tinha rubrica. E eu não sei se foi o Fagundes ou alguém comentou com ele que fica chato falar que as pessoas querem ver a imagem, mas ao mesmo tempo lerem a tradução e vai ficar meio confuso. O que ele fez? Em vez de esconder a coisa, não, ele fez a rubrica no meio do quadro, entendeu? Então, você tem um close de uma mulher falando com não sei o que lá e você tem aquilo em cima dela. Você vê as duas coisas ao mesmo tempo e é genial, porque não podia ser de uma outra maneira você juntar essas duas coisas, sabe? Então, falando estritamente na questão do... Vamos chamar de estilo. Não sei se é a palavra correta. Melhor seria essa. Eu lembro que a gente ficou um dia numa salinha lá e ele projetando para a gente conversar, escolher não sei o que, que cor seriam as paredes. Então, tinha vários tons, amarelo, ocre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele projetava a imagem para a cor da pele, como é que ficaria, como que ele conseguia. Aí ele distorcia a imagem. Eu fiquei enlouquecida, eu saí de lá e falei, eu não sei o que eu vou fazer. Por que eu vou fazer com isso? Porque, sabe, você tem que imaginar, inclusive, que a sua imagem não vai ser a carinha bonitinha, vai ser assim, vai ser assim, sabe? É outra coisa. Eu gravei, digamos, o que foi para o ar daquilo que eu gravei foi 10%, 5%, entendeu? Ele pegou tudo assim e fez assim. Imagina o trabalho de edição. E eu acho maravilhoso. Em nenhum momento eu falo assim, putz, eu fiquei um dia inteiro lá para gravar uma cena. Para ele usar dois minutos. Isso é o que todo mundo fala. E eu acho maravilhoso eu ter ficado lá. Eu fiz aulas com a Agnes, que é uma mulher maravilhosa de voz. Ela, lamentavelmente, é do Rio de Janeiro, senão eu continuaria com ela. Ela me fez cantar canto gregoriano. Entendeu? Eu, com a minha voz, com a minha idade. A canta dá uma palhinha. Sabe? Meio pulmão. E ela me fez cantar. E eu gravei cenas da Dona Maria cantando todos os hinos, enfim, músicas sacras, assim. E aceitavelmente. Quer dizer, não estava ruim, não, pela Agnes, mas eu me ouvia também. Mas, enfim, tudo isso, ele capta, ele vai e ele dirigia. Não é que ele já estava pensando no que ele vai fazer. Não, ele dirigia a cena como estava escrita, como era para fazer. Entendeu? E ele só incentivando e falando, não sei o quê. Ele enlouquece, sabe? E faz a gente enlouquecer. Quem embarca na loucura? É maravilhoso. Então, e você fez o papel de uma louca. É, sabe? Mas ele enlouquecia todo mundo. Não era só eu. É isso que eu falo. Tipos diferentes de loucura. Enfermarias diferentes. Não dizer assim. Mas ele tem assim, ele capta as coisas, entendeu? E eu não sei em que canal que ele entra que dá certo. Agora, você também tem esse poder de captura das coisas, porque a Maria Louca ficou assim, dá para ver o sofrimento da loucura, que transparece. Qual era a loucura dela? Porque a história dela, porque eu acho que, como todo mundo, conhece a história desse jeito. Não perdeu a segunda independência, o amor de Dona Maria Louca, mãe do regente, assim, louca. E acabou. Agora, essa mulher, tanto que ela, em Portugal, ela é lembrada e, não cultuada, mas respeitada de alguma Maria. Dona Maria é importante. Essa mulher, ela enfrentou o Marquês de Pombal, ela foi rainha durante um tempo. Depois é que ela começou a pirar e tiraram ela do poder. Mas ela pirou pelo... Houve uma história trágica do pai, quando o pai era o rei, e descobriram uma mãe, aquele amante que ele tinha, e que viram ele na rua, indo para a casa da amante, não sei o quê, e ele achou que era uma determinada família que, por acaso, a mulher era muito amiga da Dona Maria, e que achava que era ela que tinha feito a fofoca. Bom, o pai da Dona Maria, era João, né, Dom João, mandou matar a família inteira. Matava de uma forma, assim, cruel, sabe? E isso também em colúio com o Marquês de Pombal, que estava querendo acabar com o absolutismo e não sei o quê. Mas, usando esses métodos... Bom, o pai da Dona Maria morre e ela assume o poder, né, vira rainha. Mas só que ela começa, estando no poder, e que a coisa ficou mais forte para ela, de lembrar tudo isso que o pai fez. E ela começa a pirar, achando que o pai vai morrer na chama do inferno, sabe? Então, por isso que é aquela coisa, que ela vê o fogo e ela vê o pai sendo morto na... E, junto com isso, que é o esboço, assim, do real, tem a parte da Igreja Católica, entendeu? Que ela tinha o confessor dela, que ela perguntava, mas meu pai vai morrer no fogo no inverno? Sim, vai, minha filha, tem que rezar. Ele ajudou um pouquinho. E reza muito, que aí ele não vai. E ela pirou, cada vez mais ela foi pirando. Tanto que tem uma fala maravilhosa, ela, um médico aqui, né, que fala assim, bom, tive que ele mandar ela lá para os padres de Portugal, que enlouqueceram ela, que ela não vai ficar boa, nunca. Vamos ver se eles tiram isso agora, que eles botaram, vamos ver se eles tiram, né? É. O médico também fala que ela sofre de uma angústia religiosa, né? E é uma figura, assim, muito culpada, né? Profundamente, é... É. Em penitência, né, essa coisa. Ela carrega, ela acredita, quer dizer, ela é uma mulher religiosa, né? Só que exacerbaram, né? Enfiar essa religião na vida dela de uma maneira... Usando, inclusive, uma coisa trágica, sabe? Que é a morte do pai, sabe? Então, isso tudo... E eu... Cada vez que eu queria falar com o Luiz, ele falava assim, ah, a gente vê depois, hein? Não enche o saco, faz todo o papel. Porque eu queria falar assim, como é que eu vou fazer o... Ah, se o pai morrer na coisa... Como que eu vou relacionar? A coisa religiosa do pai morrer no inferno e o pai simplesmente morrer queimado. É que tinha no texto aquela coisa dela... Ela via um toco queimado e ela achava que era o pai que estava lá, entendeu? E como que você faz isso? Aí você tem que contar também com as imagens que o Luiz coloca para ilustrar essa cena. Para dar o contexto, né? O Luiz sempre dizia assim que... Tudo bem, ele tem prazer em fazer a cena com os atores ali no estúdio, não sei o que, mas quando acaba, quando ele já gravou tudo e ele vai começar a editar, ele falou, aí vai começar meu prazer. Porque na edição que ele conta a história do jeito que ele quer contar. Uma edição mal feita acaba com o produto. Claro. Sabe? Agora, se você sabe editar, você conta a história do jeito que você quer contar. Sabe? Então, a maneira como ele pegou todas essas... Estou usando o meu personagem, claro, que é o que eu conheço, mas tudo aquilo que eu gravei da Dona Maria, tudo que ele falava, agora grita, agora chora, chora. Eu passei uma tarde inteira, eu chorei tanto e gritei tanto que doía a minha cabeça. Eu falei, Luiz, vai explodir, eu vou ser o culpado. Mas ele coloca nessa forma dele contar tudo isso, algumas pontuações muito interessantes. Tem uma hora, falando sobre Maria, aparece ela chorando, pedindo perdão, se sentindo muito culpada e a imagem muda e aparece um casal na rua. E ele fala meio ao pé do ouvido da moça, assim, o problema da Maria não são os pecados, é o medo da revolução que vem da França. Sim. Então, me parece que essa loucura, ou tem algo deslocado da revolução e da opressão desse lugar de ser um monarca, que tem o poder de palavra de vida ou morte sobre seus súditos, que é um lugar difícil, é um lugar pesado, mas também que, em algum momento, é o pescoço dele que está na reta. É claro. E aí a coisa começa a ficar complicada. E a gente percebe, o ser humano em sofrimento é um ser humano que tende à loucura. E quando você tem momentos da história que a maior parte da população sofre, você vê a população enlouquecendo como um grupo, como um coletivo. A gente está passando por isso no mundo. Nossa, pausa parece que você fala o que você acabou de dizer. Nossa! Não é mesmo? Porque eu acho que esse é um dos motivos, como todo mundo meio que sabe que a gente tende a essa loucura, da gente ter tanto medo da loucura. E tão importante da gente falar da loucura, tão importante da gente falar da saúde mental, tão importante da gente falar de como a arte pode ensinar para a gente que a gente precisa se cuidar. De que a gente tem como aprender com a nossa história, de que a gente não precisa virar as costas para a história, de que a gente tem novas formas de inventar o ser humano. Eu acho que isso é bonito que a arte traz. Ela traz milhões de possibilidades de ser para a gente poder se reinventar, se pensar. Nesse sentido, aquilo que você falou, que o começo, porque aquele começo é muito forte, né? Aquela fala dela e vai dando uma emoção. E também aquela hora que ela fala, eu perdi minha mãe, quantas pessoas ela perdeu, né? Vai dando um... Eu fico pensando assim, a gente está começando a recontar a história. É. Eu... Isso é tão importante, que a gente está começando a fazer. Está começando a contar. Tomara, né? Tomara. Porque é o seguinte, Val, quando a gente estava aqui com o Elcir, que foi a outra entrevista, a gente até fez um momento merchandising de um projeto que a gente descobriu, um podcast que a gente nem conhece. É merchandising de brincadeira, porque a gente não conhece a pessoa. Mas ele fez um podcast chamado Projeto Querino. E ele vai recontar a história do Brasil a partir, como você falou no começo, de quem estava fora dela, dos negros, né? Então, olha que importante. Quando a gente viu... Quando você escolheu Independências e a gente foi assistir, a gente falou, nossa, vai ser uma continuação da primeira entrevista. Porque... Você vê, não precisa fazer plano sonho, é só o que acontece. Entendeu? Se a gente tivesse controle das coisas, né? E eu acho importante isso, por quê? Por exemplo, agora... Olha, se eu estiver viajando, a gente corta esse pedaço, tá? Não, aí põe na conta da enciclopédia da palhaça. É verdade. O palhaçopédia. O palhaçopédia, às vezes, eu vou falando umas coisas. Mas é o seguinte, ó. Porque é o seguinte, eu assisti The Crown, tá? The Crown. Assistiram The Crown? Assistiram? Claro que sim, né? The Crown, certo? Aí você fica amando a Elizabeth, né? Eu sei que... Você fica amando aquela rainha. Mas, gente, aquela foi a versão propaganda da rainha, né? Para com isso, assim, tudo que aconteceu, baixo aquela rainha. Então, a gente pode contar a história também e recontar ela na base da propaganda. Exatamente. Eu agora estou assistindo... Ah, eu gosto dessa coisa histórica. Estou assistindo a Imperatriz, a Imperatriz lá, a Sissi. A gente viu, porque a Rafaela estava lá em casa junto com a Aninha. E aí, vamos ver um filme junto, não sei o quê, procurando lá, não sei o quê. E, de repente, apareceu a Imperatriz e falava o quê. Eu falei, ah, a Sissi, que era década de 50, essa história era contada com todo o Tecnicolor da década de 50. Era tudo romanticão. Ron Schneider fazendo... A Sissi é famosíssima, a Sissi. E, de repente, a Imperatriz era tudo escuro, toda luz de vela, não sei o quê. E ele falou, eu quero a minha Sissi romântica. Se é pra ser romântica, eu quero a narrativa com tudo que tem direito, entendeu? E aí, eu estou assistindo pensando nisso. Lá vem a versão Hollywood, Netflix, agora do Império Austro-Húngaro. E aí, vai acontecendo umas coisas que eu tenho vontade de voltar a ler o livro de história e falo assim, peraí, isso aqui não aconteceu desse jeito, Não foi assim. Não, 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 isso aqui eles estão fazendo tudo super fofinho pra ela parecer fofinha, mas não era nada fofinho. E estão matando um monte de gente ao mesmo tempo que são fofinhos. Então, narrativas. Pra pegar, pegar a palavra da moda. Que é importante a gente entender que a gente... Eu acho maravilhoso, desculpa te interromper. Não, fala, acabei, acabei, era isso. É, o título, quando, que era o provisório durante os ensaios, mas, quando ele escolheu Independências, eu falei, maravilhoso, podia ser mais perfeito, sabe, o título da história, sabe. Então, quantas histórias, né, que foram contadas, assim, não é nem assim que estão erradas, não sei o que, não é a perspectiva, acho que não tem que ser essa, eu acho que, quem, sempre quem conta a história é o homem branco, né, é o, aquele que está... Ou os vencedores, né, os vencedores, que tem um certo poder, não sei o que, aí é ele que vai fazer essa narrativa, então a narrativa pode estar até, estar certa do ponto de vista do narrador, sabe, mas e todo o fato, e todos os outros acontecimentos. Um ponto de vista é só um ponto de vista, né? pois é, mas, mas essa, essa, particularmente, essa história que está contada pelo Luiz Fernando, tem um outro lado, que além de tudo isso que a gente está falando de conteúdo mesmo, né, que, claro, vem junto com a, como que eu vou chamar, eu chamei de estilo, mas não é a palavra... Estética. É, pelo menos estilo, acho que esquisito, mas, enfim, tem a, a coisa de como está sendo contada, sabe, ele está fazendo uma revolução, sabe, com a, a televisão, e, e aí, ele estava dizendo uma coisa assim, geralmente a coisa que se vê é uma coisa bonita em televisão, geralmente as coisas dele, todo mundo, nossa, que lindo, parece cinema, e ele respondeu, não, 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 é televisão isso, eu estou fazendo, é televisão, eu não estou fazendo uma narrativa para uma tela grande, é para a tela pequena mesmo, é televisão, pode ter uma tela maior, mas é televisão, e é a maneira que você pode usar a televisão, sabe, então, quanto que ele mesmo não contribuiu para melhorar toda a imagem na televisão, as novelas, sabe, que aquilo, além de ser comercial, é uma história, o folhetim, quer dizer, o estilo ali, sim, é de um folhetim, é de contar a maneira, eu sempre falo assim, televisão, é, se coloca na horizontal, você pega o número, quanto maior o número de pessoas que você atinge, melhor a televisão, então, não trabalha em profundidade, então, não adianta você cobrar profundidade da televisão, porque não, não é o, mas, aí eu me dei conta, não, é televisão, eu estou falando da televisão comercial, é essa aí, agora, mesmo nesse campo, sabe, você pode fazer coisas como essa, como independências, sabe, como as outras coisas que o Luiz fez, que é o mérito dele, é essa sofisticação na horizontalidade, é, ô Val, você sabe que aquela cena do banquete, não, aquele é antológico, aquele é antológico, tem namor, já sabe, é muito incrível, e eu achei incrível, eu fugi, você fugiu, mas você estava lá, dona Maria, todo mundo prestando atenção, não, não, então, você, olha, vamos lá, vou fazer o tiet, a sua presença, Val, basta você estar ali, porque a hora que a dona Maria levanta, realmente, você vê que todo mundo está, assim, ela comanda, e ela estava quieta na mesa, mas é assim, com a rainha é assim, porque só começa a comer, quando a rainha começa, senão ninguém começa, e se a rainha, dá uma, acabou, para, todo mundo para, ninguém mais come, entendeu, agora, aquele, porque, eu não sabia, por exemplo, que era costume, você colocar os pássaros, tudo na mesa, eu não sabia, aquela arara tomando vinho ali, eu fiquei, e eu morria de medo, porque vinha na minha direção, e eu começava a gritar, levantava, Luiz, me tira daqui, eu vou embora, vou embora, não tem cá, eu estou lá de contato, de contato, eu vou fazer essa cena, uma arara em cima da minha mesa, aí ele fingia que não me ouvia, aí ele, senta aí, aí todo mundo mandava as aves para lá, aí eu sentava, e ficava assim, com o pé pronto, aí vinha a arara, principalmente, que vinha em cima de mim, para comer do meu prato, aí eu levantava, e saia com... Eu vi uma hora o periquito, no ombro do Antônio Fagundes, eu falei, se ele conseguiu fazer... O Fagundes pegava, conversava, passava a mão, eu não, eu tinha um pânico, mas eu fui... Mas olha, eu vou te dizer, o que eu achei incrível dessa cena, mas fora isso, porque eu fiquei passada naquilo, pensando como é que vocês gravaram, pode ser tudo... Tudo, a partir... Surpresa, ninguém sabia de nada. vai ser a cena do jantar, sabe? Mas ninguém sabia que ia ter bicho, e a gente sentou lá, e de repente foram colocando os bichos. Gente, eu queria estar lá, eu queria ser da produção naquele momento. Eu gritava, Mas o que eu achei, assim, espetacular, ele faz uma cena, que se você ver o que as pessoas estão falando, elas estão fazendo um diálogo, sobre como elas viam e regiam o Brasil naquela época. A estética da cena, já era... É absurdo o diálogo, né? Mas a gente já sabe, mas a estética, ela vai te dando aquele mal-estar, ela vai te falando assim, nossa, que queira essas pessoas. Então, ele consegue aumentar o volume, com a câmera, com o close que ele dá na pessoa que fica ali comendo. Olha, eu falei, gente, esse cara está provocando em mim coisas muito além do que eu estou só... E se você limpa aquela coisa, e põe todo mundo com roupas atuais, o assunto é o mesmo, sabe? A discussão do poder é a mesma coisa. Sabe? Você muda, ao invés de comer com a mão o frango, você corta com o talher adequado, é a mesma coisa. Sabe? Agora, aquela cena, eu acho antológica. É uma coisa assim, eu não sabia dessa coisa dos bichos, não sabia nem que ia ser gravado daquele jeito. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Agora, toda a coisa, a imagem, os close, os rostos, mesmo quando não é close, é todo, é distorcido, sabe? Nunca é aquela coisa assim, perfeita, sabe? sempre tem um nariz maior, tem uma coisa que puxa pra lá, pra cá, sabe? Olha a palavra que você usou, distorcido, porque aí você vai vendo que é tudo distorcido, a história foi distorcida, essas pessoas são distorcidas, a gente acaba sendo distorcidas, né? Por conta disso. é isso, a estética já convém, o sentimento, e as coisas, e aí, a hora que você vê por que a gente está assim, no presente, eu acho engraçado, as pessoas perguntarem, por que o Brasil está assim? Fala, gente, por que será? Por que será? Pois é, e você pegou, quer dizer, a história que está sendo contada, ela começa num recorte, né, de tempo, porque mesmo nesse recorte, ainda tem o antes, que também já vinha no mesmo trote. Não, então, por isso o projeto querido, o projeto querido começa em 1500, assim, na descoberta do Brasil, ele já vem tudo benço, a coisa já estava ruim. Aí tem que desmistificar aquela missa, a primeira missa, tudo, o indígena vestidinho, assim, em cima de uma árvore, olhando o padre rezar mesmo. Sim, sim, não, tudo, tudo, e essa mistura, quando ele coloca, assim, aquela hora dos índios, né, quando ele começa falando, colocando os índios e se vestindo, aí você quer morrer, né, daí falar, isso é do passado, não, isso é do presente. Nossa Senhora, é lindo. Bom, gente, lá estamos de novo falando de uma coisa, eu não espero que vocês assistam, tá? É muito legal. Porque, veja bem, o ganho que seria, se uma série como essa, fosse colocado nas escolas, sabe? Em vez de, durante 20 anos, nós tivemos educação moral e cívica, vocês não pegaram? Eu tive, peguei. Eu tive. É, OSPB, Organização Social e Política Brasileira. E a gente não podia falar nada, a gente tinha que tomar o ponto dos filhos, que eles, sabe, não podia dizer, senão a mamãe disse que não é bem assim. Você ficava com medo deles deturarem você? Os filhos tinham que não saberem de nada, cresceram ali alienados, mas para proteção. Mas, é, a história, como a gente sabe mais ou menos que foi, nunca foi contado. Nas escolas, não, eu tive, até bons professores nunca me contaram nada disso. Tudo a gente vai descobrindo depois, entendeu? Então, a base, sabe? A base está, precisa chacoalhar aquilo, que a base não está. Às vezes, não é nem errado, é omissão, que também é grave, sabe? Você pula um pedaço, não conta aquilo. Não, acho que você está sendo boazinha, é mais do que omissão. Não, mais do que omissão, mas além de contar errado, quando contam, quando não contam, sabe? Sim, sim, aconteceu muito, né? E aí, eu acho que isso, isso que você traz, essa lembrança, né? da educação moral e cívica, o SPB, como eu me lembrei agora de uma angústia que eu sentia muito grande quando era criança ao estudar história, porque eu via que tinha um pedaço ali que não fazia um sentido. Não, mas olha só, se isso estava acontecendo assim, assim, como que essa foi a conclusão? Tem alguma coisa aqui que está errada? Aí o pessoal falava assim, decora, vai lá e faz a prova. E era só essa a resposta que eu tinha, e para mim era muito insuficiente. Eu tinha uma dificuldade muito grande com a escola e com essa autoridade que vem assim, não, é assim porque é assim, sem a explicação de uma passagem à outra. Por quê? Porque isso tem consequências. Claro. E a gente vê hoje uma dificuldade muito grande de gerações, né? De se encontrarem, de se conversarem. A gente tem tanta polarização. Porque, assim, como que a gente vai cobrar também de uma geração que teve uma criação, que teve um pensamento, que teve um monte de coisa omissa, o esclarecimento que a gente precisa para os tempos de hoje? A minha geração está aprendendo com tudo isso, né? Eu encontro colegas que vão vendo as novidades do mundo e vão falar assim, nossa, eu sempre falei errado. Sempre a preocupação maior foi de esconder a verdadeira história. Você vê por que o Paulo Freire é proibido, é execrado, sabe? Porque o que ele está ensinando é revolucionário, né? E ninguém tem interesse que essa verdade chegue. Principalmente as pessoas que não têm acesso à educação nenhuma. Para essas pessoas, ainda, as palavras que a gente usa têm um peso muito maior. Se você chama de independência, se você chama de descoberta, e não de invasão ou mudança de status, você comunica uma outra coisa. Descoberta do Brasil parece algo bom. É, estava lá, dando sopa. Estava precisando ser descoberto, né? Não, invasão total. Eu fiquei pensando, porque a gente já falou aqui, não sei se foi, acho que foi no Voltando ao Assunto um pouco, a gente ficou falando, Val, dessa ameaça que as pessoas sentem quando vem o novo, sabe? Quando vem... Você falou do Paulo Freire, né? Porque é muito revolucionário. Você falou que a Dona Maria Loura, não, talvez seja medo da revolução. A gente quer as coisas iguais. A gente quer as coisas sempre do mesmo jeito. Essa simples ameaça de que algo vai mudar o status quo. Aí a gente beca, a gente fala não. Tem uma hora que o... Eu não sei se é no primeiro ou no segundo episódio que fala sobre, acho que é a ganância. Não lembro. É, e tem uma fala bonita, assim, que traz... Quem fala, se lembra? A narradora. A narradora, por exemplo, é uma grande atriz de Portugal. Eles têm um grupo em Portugal. E eu fiquei curiosa também. E ela... Veio o grupo todo, sabe? Todos que estão participando são desse grupo, de uma outra companhia também. E essa moça é, assim, muito considerada uma grande atriz e já fez grandes coisas lá também. E, além de tudo, tem uma cabeça maravilhosa. Todos eles, assim, sabe? Conversando mesmo com outros elementos do grupo, ela particularmente tem uma visão, assim, exata, sabe? Do lugar que elas ocupam, do que poderiam ocupar, o que ocuparam, o que roubaram delas, sabe? Quer dizer, é fantástico, fantástico. E a contribuição deles é, assim, inimaginável. Inimaginável. Então, essa coisa que eu falo do Luiz, entendeu? Porque ele ouve falar que tem não sei onde um grupo. Ele foi procurar. Ele está com uma coisa na cabeça. E esse grupo, de repente, traz o acabamento, aquilo que ele está querendo falar. Sensacional. Também que ele sabe que ele contaria essa história só com essa mulher. Se fosse outra, sabe? Seria outra história. E aí o que ela fala é assim, nenhuma criatura é gananciosa, exceto pelo medo. No caso dos humanos, por vaidade. Hum, é bom. Isso é bom. É muito bom. Ô, Val, mas deixa eu falar uma coisa. Uma outra, uma coisa da pergunta, assim, né? Das coisas que te tocaram dessa série, assim, que mexeram com você, que fizeram você refletir. O que seria uma coisa que fazer a série fez você pensar muito? A gente já falou algumas, né? Mas, sim, alguma coisa que mexeu com você mais particularmente, assim. Primeiro, eu não tinha noção do que estava sendo feito e nem também de outros núcleos, sabe? Que estavam trabalhando. Eu, pela minha idade futura, eu não participava dessa coisa física que ele fazia muito e muito e muito. Então, eu ia praticamente para ensaiar a música e só. E depois, na gravação, a gente pegava o texto. Mas duas ou três vezes ele fez, assim, tipo um geralzão, sabe? Todo mundo lendo a coisa, mas era uma coisa muito porca. Não era nem... Eu estou querendo dizer o seguinte, eu não tinha muita noção de conjunto, sabe? Porque eu estava muito fracionada e tal. Eram núcleos separados. Então, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, sabe? Também não tenho essa preocupação, assim, se eu vou estar aqui, eu vou estar lá. Então, eu gravei todas as cenas, como elas estavam escritas, claro, já fazendo rupturas por ordem dele no momento da gravação. Então, para mim, assistir ao primeiro episódio, depois de ter gravado, depois eu, claro, a Dona Maria morre e eles continuaram gravando, porque são 12 episódios e eu morro no segundo. Entendeu? Então, muito tempo depois, há um mês atrás, assim, não, 7 de setembro, eu fui ver o primeiro episódio. E eu fiquei, assim, enlouquecida, sabe? E teve, claro, imprensa e não sei o quê, divulgação, aquelas coisas. Então, no Cine Sesc ali da Augusta, foi feita uma projeção do primeiro episódio, em tela grande, não sei o quê, com toda a divulgação, todo o frege que se faz e não sei o quê. E eu, quando terminei, eu chorava, mas eu chorava, assim, a ponto do... Assim, eu vi o Luiz, abraçava, não sei o quê, e as pessoas não entendiam direito, assim, porque você está em contato, sabe, com o gênio. Eu conheço algumas pessoas que são geniais. O Luiz é uma delas. O que ele acabou... Eu falei assim, gente, com aquele material que a gente tinha, as coisas escritas, o material que a gente teve, da gravação das minhas cenas com ele, já eram rupturas, da ruptura do texto, de tudo, daquilo que a gente fez no estúdio, sabe, totalmente diferente de uma gravação normal, duas câmeras, corta daqui, corta de lá. Não, era outra coisa, completamente diferente. E aí eu estava vendo, na tela grande até, mais rupturas inimagináveis, sabe? Porque era uma coisa genial, e era uma coisa que toca assim, te move, faz aquele movimento interno, sabe? Que você sente que a coisa está acontecendo. Não é em todo mundo. Quem não tem, assim, ou interesse, ou uma formação, ou não é o momento da pessoa. Eu não colo de ninguém que tenha uma reação estética maravilhosa. Mas pelo meu envolvimento emocional, entendeu? Eu vi o primeiro episódio, foi uma coisa que eu falei assim, e aí que eu fico agradecendo aos deuses, tudo, muito obrigada, pelo favor, que vocês me fizeram de botar isso no meu caminho, que eu adorei. Como que eu vou dizer? Parece que a gente atrai, eu particularmente, atrai as coisas esquisitas. Eu só tenho interesse em fazer as coisas esquisitas. Muito obrigado pela parte que nos toca. Isso! Que bom! Vocês são normalistas. Deixa eu ver o que eu posso fazer de esquisito aqui. O psicanalista e uma palhaça, isso é muito esquisito. É normal, isso a gente encontra em cada esquina, em Vila Madalena, entendeu? É tudo bom. Mas estar nesse hall de esquisitos é uma honra. Mas a palavra esquisita... está entre os normais. Mas a palavra esquisita, você sabe, tem outro significado também, no sentido só de... Exquisite, né? Exquisite, né? Mas o que eu queria ainda acrescentar, do ponto de vista desse ponto, da criatividade, da genialidade do Luiz, ele já tinha feito isso com uma experiência na Globo, acho que foi a primeira vez no... Hoje é Dia de Maria, não lembro bem. Mas ele fez... Fora dos estúdios do Projac lá, então tem uma grande área, ele constrói... Eu não sei se ele manda fazer, sei lá o quê, mas enfim, é uma bolha, é uma bolha mesmo, imensa. Então, você imagina, um estúdio que é grande, então uma bolha de... Quase isso, assim, sabe? Que a bolha é feita desse material, tudo está ali dentro, então ele pendura os refletores, faz tudo, as câmeras estão lá dentro, não sei o quê, não tem cenário. Então, por exemplo, eu bem burrinha, eu lia a frase chegar, tanto que eu fui perguntar, nos primeiros dias, porque estava escrito lá, a saída de Lisboa, do D. João VI, da corte, não sei o quê, não sei o quê. E depois chegada no Rio de Janeiro. E aí eu li aquilo, fiquei preocupada, chegava e falava, Luiz, vai ter gravado? Nós vamos gravar em Portugal. Vai para Portugal, que o D. Maria acho que deve ir. E aí ele falou assim, não, não vai ter viagem. Ele não, quer dizer, não se sai da bolha. Então, mesmo que fosse gravado num cenário, num lugar que podia aparecer Lisboa e não sei o quê, só que seria assim, vários dias de gravação, figurante, um monte, um calor. Eu olhei e falei assim, ele economizou bem, aí foi boa essa história. E deu um alívio para os atores, que a gente não teve que enfrentar a externa, sabe? Porque tudo era na bolha. Então, por exemplo, eu tenho a... Para a Dona Maria, vou ser o meu exemplo, não tinha cenário, móvel, como eu falo. Então, eu tinha a minha cama, porque tinha cenas na cama. Agora, na outra cena que eu vou gravar, não está mais a cena, a cama não está mais lá, não é necessário. Não é que você tem, assim, o quarto da Dona Maria, que tem um oratório, tem uma cama, tem um baú. Mas isso exige muito mais de vocês daí, né? Porque o que importa para ele é que é o texto e a história que ele está contando, que sabe que está no texto, que ele mesmo escreve, junto com o Abreu, que está acostumado a fazer isso com ele, sabe? Então, é isso. E os atores? Só. É, mas isso é muito exigente para vocês. Não, maravilhoso. Você fica numa liberdade total, sabe? Você não tem onde se apoiar também. É isso que eu ia falar. Isso. Tira a muleta. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Entendeu? Ai, aqui está a cama dela. Ai, agora eu estou me sentindo, Dona Maria, porque o quarto dela está aqui. É a mesma coisa de botar, joga as aves na mesa e manda eles comerem. Se vira, se vira nos 30. E sem avisar antes. Não teve preparação, sabe? Uau, muito bom. Então, isso, por exemplo, concentra a narrativa de tal forma, sabe, que você não tem escape. Você não tem... De repente, chegou na gravação e diz, ah, o céu está lindo, vamos fazer o pôr do sol. Não, tem pôr do sol. Se tiver, ele vai fazer só com cores. Sabe como ele fez um dia inteiro que ele ficou olhando uma parede só para ver a cor, o amarelo, o ocre, escuro, claro, não sei o quê. para não chocar com a cor da pele. Não, incrível, assim. Realmente, o uso de cores ali. O nível vai... Aí, sim, de coisa de cinema, porque você vê os gênios de Hollywood, principalmente da Europa, que tem a noção da cor que vai ser usada. Tem filmes que o pessoal fica só preocupada com... Preocupada não, prestando atenção, sabe, nessa mudança, nesse colorido. E o Luiz fez isso. A obra inteira está jogando com cores e com distorções, sabe? Mais do que com qualquer outra coisa. É interessante que ele lança a mão da estética para trazer para a memória o que foi esquecido. Sim, bonito isso. A parte esquecida, oculta, ou melhor, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, a parte negada, a parte denegada da história do país. O não dito. É. Não é que ela... Assim, não seria o não dito porque está aí, só que a gente finge que não está. É, ninguém quer enxergar. Ninguém quer enxergar. E ele consegue, através de elementos estéticos, deixar isso como algo que sustenta a narrativa da independência. porque se não fosse essa parte da história que a gente não conta na história mais antiga, mais tradicionalmente ensinada nas escolas, você não vê o contexto todo. E ele consegue, na estética, colocar isso. Trazer a viva... Ele chama atenção sobre a coisa, sabe? Quer dizer, é impossível você não olhar. Foi no foco. Você vê os povos originários, você vê o sofrimento dos escravizados, você vê o papel deles na produção do país, da riqueza. Ele aponta para os momentos em que, por exemplo, o Dom João vai embora e leva o dinheiro. A exploração que ele fez, ele pegou tudo que interessava e foi embora. Eu acho bacana, de repente, mesmo o Dom João VI, às vezes, que se mostrou, até no filme da Carla que eu citei, era a coisa de estar comendo coxinha o tempo inteiro, um glutão. Ele não deixa de ser, porque ele aparece comendo muitas vezes, porque ele era, mas ele era um filho da puta, desculpa. Não, desligue as câmeras, os microfones, não pode falar. Porque ele era, sabe? Ele era um rei, sabe? Absolutista. A gente não pode esquecer isso. Então, ele fazia negociato, assim, porque ele interessava para o reino e para a família dele. Ele continuava no exercício do poder que ele tinha como todos os poderosos têm até hoje, sabe? Então, ele é mostrado como um estadista, manda matar todos os botocudos, aquela coisa terrível. Isso. 1808. Ele faz assim. Estamos em guerra contra essa nação indígena. É. Pois é. E aí, não, é coisa do Napoleão, assim, a, como fala, a piada era que assim que ele botou os pés no Brasil, ele declarou guerra ao Napoleão, quer dizer, depois que ele estava bem longe, não é? Não foi bem assim, mas quase. Agora, ele deixou, eu gosto daquelas cenas que são em Portugal, o Bonifácio, que o meu amigo está fazendo divinamente o Zé Bonifácio lá. Eu não sei o nome dele. É, eu sei. Eita! Esqueci. Ele está estreando uma peça, inclusive, agora que vale a pena ver. E daqui a pouco eu lembro. Mas é assim, aquela cena aí em Portugal que fala assim, o povo falando, sabe? Quer dizer, não, eles foram todo mundo embora e deixaram a gente aqui, quer dizer, nós é que vamos morrer por eles, né? Quer dizer, eles assim, e aí a discussão toda entre os estudantes e o Bonifácio na taverna lá, eu acho muito interessante, sabe? Quer dizer, recoloca também a situação. O que a gente tinha nos poetas, sabe? Nos que escreviam, na narrativa escrita, em algumas, muitas coisas que ficaram. agora, e o Dom João VI, quando foi, por que ele vai deixar aqui a riqueza? Para quem ficou? Ah, Deus, ah, enfim. Francisco, você tinha mais alguns pontos, alguma coisa a explorar? Eu anotei aqui uma frase que ela fala durante o... que eu queria citar, porque me parece, assim, a série, ela traz um pouco, assim, é como se fosse o retorno do nosso recalcado coletivo. Como assim? Não entendi. Algumas coisas que, na construção do Brasil que a gente tem hoje, foram por muito tempo recalcadas, escondidas, deixadas no esquecimento. Entendi. E essa série, ela faz isso voltar, né? Ele retorna com... E está lá. Ele retorna com o seu lugar, com a sua fala, né? E aí, tem uma... uma frase muito bonita que ela diz assim, o contrário da vida não é morte, mas sim desencantamento. É. Só é morte o esquecimento e eu estou viva no encantado do mundo. Nossa, é lindo isso. Então, ele traz esse tempo circular, né? Essa visão de história que se repete como algo diferente sempre. E é interessante porque, na nossa construção subjetiva, muitas vezes, eu penso como algo da nossa história que se repete e que, para a gente sair dessa repetição de algo que nos faz mal, você precisa aprender a repetir diferente. Você precisa começar a olhar para o seu passado, se engajar com as suas repetições ou com as coisas que você recalcou para que, quando isso repetir, você não caia em um lugar de sofrimento. E, como nação, parece que a gente ainda não aprendeu isso direito. que eu ia falar porque a gente não reviu, não resolveu e a gente está num momento desencanto. Mas eu acho bonito o papel da cultura. Mas quem está contando a história é sempre a mesma pessoa. Então, é difícil você mudar. E esse que é legal do papel da cultura. A gente sempre fala da construção de uma cultura psi. E é uma cultura onde tem mais criatividade, mais variedade de temas, mais histórias sendo contadas, porque as histórias são de todas. para não ser sempre a mesma. e isso traz uma riqueza, uma riqueza em termos de desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento cultural, de tudo que a gente pode imaginar. A homogeneidade é pasteurizada. É empobrecedora. Ela não tem vida. É algo que já foi vivo, mas que pasteurizou. Pode ser, no máximo, maquiada um pouco para disfarçar. É, mas ela não é real. Ela não sustenta. E essas vozes que são silenciadas, elas voltam. E quando voltam, voltam com uma força. Voltam com uma força. Então, acho que a gente vive hoje no mundo uma oportunidade de rever algumas coisas, de ouvir essas falas, de acolher essas falas. E o nosso trabalho aqui vai muito nesse sentido. E a arte cumpre uma função muito grande de reconectar o ser humano com ele mesmo. nesse sentido, é uma missão psi. É. E que a gente, como povo, como cultura, como civilização, possa olhar para as nossas chagas, para as nossas feridas e possa, da melhor maneira possível, reparar e compensar tudo que a construção dessa nação causou para os nossos. É. Para os nossos contemporâneos. E causa até hoje. Lembrei. Alguém com o nome? Celso Fratesco. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu amigo, assim, e eu babo pelo talento. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Ele está fazendo... Ele é novinho. Ele está fazendo 50 anos de carreira. E ele está fazendo um espetáculo. Vai estrear agora, essa semana. Esqueci o nome. Isso eu não lembro mesmo. Mas ele está estreando lá no teatro dele e merece ver, porque, com certeza, são aquelas coisas que você guarda na memória, sabe? Como coisa boa. Ele está fazendo esse... O Zé Bonifácio, assim, maravilhoso. Mas maravilhoso, sabe? Assim, ele tem uma... Não, e fora o cabelo dele, porque ele ficou fazendo teste. Uma hora ele aparecia meio abóbora, abóbora, uma hora, não sei, sabe? Uma coisa assim. Tintura que não dava certo. Até que eu achei maravilhoso o jeito que ficou. Mas passou por várias experiências. E a interpretação dele é maravilhosa. E isso que é aquilo... Retoma aquilo que eu dizia de grandes atores, né? Fazerem, às vezes, uma cena. Não é o caso do Celso. O Zé Bonifácio percorre a história durante muito tempo, né? Mas vários outros atores maravilhosos que estão lá. A cena do jantar mesmo tem vários atores maravilhosos ali que fizeram a cena do jantar, né? Enfim. Eu queria manifestar um desejo. Ah, por favor! Por favor! Que as pessoas assistam essa série. Eu sou, assim, uma divulgadora tenaz, porque eu acho... Por tudo aquilo que a gente já falou, sabe? Eu acho que um enriquecimento, sabe? Cultural, educacional, principalmente para mais jovens, sabe? Acho importante que isso aconteça. Realmente é. E por isso eu divulgo o máximo que eu posso. a série vai percorrer o mundo. Ah, que bom! Porque já tem... Claro, Portugal, com certeza, né? Porque a TV portuguesa é parceira, sabe? Também da TV Cultura. E depois já está sendo vendida para vários lugares do mundo todo. Então vai ter uma carreira, assim, bem longa. Ah, que ótimo! Ótimo! Mas o importante é que esse povo aqui, nós, nós, nós... Cada um de nós assista, né? Que assista e que Deus nos proteja, não? Amém! Amém! Vamos fazer cor, então, a você, que vocês todos possam assistir essa série. E que nós, hoje, tivemos o prazer também de ter uma grande atriz do nosso lado. É uma honra, é um prazer, é uma felicidade. É um prazer, adoro... O que dizer? Conversa, papos inteligentes, é tão bom, né? A gente poder ter que cavucar na cabeça para achar o argumento necessário. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, sua disposição, sua disponibilidade de vir aqui. É um prazer. Ai, a gente fica... E você é ótima desde aquele dia que eu te vi, a primeira vez lá. Gente, agora então eu vou contar o bastidor. A primeira vez que eu fui, eu, tá? Eu, Consuelo, a Falterinha estava lá. E aí eu ganhei um presente hoje, no dia dessa gravação, porque eu recordo dessa vez como uma vez assim que eu não queria recordar. Tipo, ai, foi péssimo. Passei vergonha, ela disse que gostou. Adorei, adorei. Já ressignificou, sabe, meu passado. Meu presente foi ressignificado por essa história. Muito obrigada. Ai, que delícia. Então, muito obrigada. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.